Fala pessoal, bem-vindo ao canal Pizzaria Delivery de Sucesso e hoje aqui nesse vídeo a gente vai ensinar como montar a mesa de trabalho como a gente monta a nossa mesa de trabalho, como a gente montava se você tiver pouco espaço e como a gente monta hoje quais são os insumos, os ingredientes que a gente deixa em cima da mesa quais os que a gente deixa em maior quantidade os que a gente deixa guardado na geladeira e no freezer então a gente vai apresentar tudo da melhor forma pra vocês já colocarem em prática na pizzaria de vocês e na casa de vocês lembrando que a gente vai deixar o ebook aqui na descrição do vídeo ensinando com todo o passo a passo como vocês vão abrir a pizzaria delivery na casa de vocês, então vamos pro vídeo Então vou mostrar pra vocês, essa daqui é a mesa que hoje a gente abre a massa de pizza, a nossa massa, aqui a gente deixa no baldinho vocês podem ver que é tudo padronizado, mas são os próprios baldes que vem a azeitona aqui a gente deixa a nossa vassourinha, nosso rolo, nosso furador e a tesoura que não tá aqui agora e uma tesoura até é muito importante, eu tirei a tesoura daqui que eu tava utilizando aqui o baldinho de molho, o baldinho de farinha pra gente colocar na mesa e abrir a massa o nosso óleo pra passar na borda e aqui a escumadeira e a concha pra colocar o muro são esses materiais que a gente utiliza na mesa pra abrir a massa virando nas minhas costas, eu vou mostrar a mesa pra vocês que é a mesa de trabalho, tá bom? Então, tá vendo? Essa mesa é um pouco maior, essa é a mesa que a gente começou nela a gente deixava todos os insumos, todos os ingredientes dos recheios da pizza e mais abria a pizza na própria mesa, tá? Então a gente deixava tudo juntinho num canto e deixava o espaço aqui hoje a gente tem as duas mesas, tem mais mesas, tá? Então a gente coloca a massa aqui já pré-assada pra poder rechear a pizza, tá? E do outro lado, nas costas, tem a mesa que a gente abre a massa então vou mostrar pra vocês como vocês vão colocar os ingredientes de vocês vou mostrar os ingredientes que estão aqui na mesa, que não ficam na nossa mesa mas vou apresentar pra vocês, e os que a gente sempre deixa constantemente na mesa, tá? porque não tem tanto perigo de estragar vocês estão vendo que aqui tem baldes maiores e os potinhos menores por quê? Esses baldes maiores são os produtos que a gente usa em maior quantidade que tem mais saída, que acaba com mais rapidez e esses menores são os que tem mais facilidade de estragar e a gente não utiliza com tanta frequência, tá bom? Então, apresentando pra vocês aqui, o palmito ervido e o milho eles vêm em embalagens grandes, então a gente coloca em vasilhas menores e todo o resto, por exemplo, o palmito ele dá três vasilhas dessa a gente guarda no freezer o brócolis a gente só deixa uma porção, deixa outras vasilhas lá no freezer o bacon, o bacon a gente deixa assim só a quantidade que a gente vai utilizar, tá bom? Aí aqui você já consegue ver os ovos, eles ficam pra fora, não tem problema, tá? a gente não descasca eles antes de usar o presunto ele sai com muita rapidez aqui a cebola, tá vendo? Pessoal, cebola bem fininha a gente ainda vai ensinar vocês a cortarem a cebola desse jeito a gente deixa também em cima da mesa porque muita pizza vai cebola calabresa, vocês estão vendo? Tem um balde aqui na mesa por quê? Também sai com muita rapidez tomate, muitas pizzas vão tomate agora, pessoal, aqui ó o champignon, ele já vem numa quantidade grande então a gente não mexe, não porciona eles em vasilhas menores por quê? A gente deixa na embalagem que ele vem e aí a gente vai usando quando a gente vê que não tem muita saída a gente volta ele pra geladeira ou pro freezer e aqui eu vou mostrar pra vocês o que a gente não usa na mesa, tá bom? então, ó, tomate seco, ele tá aqui na mesa hoje só pra mostrar pra vocês o baldinho a gente não tira do baldinho que ele vem porque ele fica bem conservado aqui ele é um produto que não é tão perecível então não tem muita saída pizza de tomate seco não sai com tanta frequência mas a gente deixa, a gente trabalha com tomate seco porque querendo ou não, ele não estraga com tanta facilidade, tá? então ele não fica na mesa, eu coloquei pra vocês verem o Alit também é outra pizza que não tem tanta saída a gente deixa no potinho que ele vem mesmo ele conserva bastante, ele dura muito e aí vai saindo aos poucos então a gente vai guardando toda hora no freezer a gente não deixa aqui pra fora então esses dois produtos a gente não deixa aqui na mesa, tá bom? vou mostrar pra vocês a disposição porque que a gente usa esse método de distribuição dos alimentos ah, pessoal, outros dois, três produtos que a gente não usa tanto aqui, ó, pra pizzas que vão mais queijos aqui eu tenho um balde de provolone aqui um balde de queijo prato e o gorgonzola esses queijos derretem com muita facilidade assim como a mussarela mas a gente não deixa toda hora eles aqui na mesa só quando tem uma pizza atrás da outra com esses queijos caso contrário, eles não ficam aqui na mesa pra não derreter, tá bom, pessoal? porque se vocês olharem aqui a mussarela, tá vendo? ela tá numa caixa que tem quatro quilos de mussarela aqui tem uma peça inteira só que como a mussarela vai saindo com muita rapidez não tem problema, ela não derrete porque não dá tempo de derreter o frango, pessoal, aqui tá vendo que ele lembra? eu conversei com vocês no vídeo do recheio de frango o recheio de frango a gente trabalha sempre com dois quilos na vasilha no máximo mais do que isso tem perigo de estragar aqui, pessoal, a gente ainda não colocou o tempero mas a gente deixou na mesa pra vocês darem uma olhada então eu vou mostrar pra vocês a gente tem que pensar na pizza que tem mais recheio na nossa é a portuguesa o que a gente faz? na portuguesa vai o queijo vai o ovo vai a ervilha vai o palmito vai o presunto vai a cebola então, ó se a gente for montar uma pizza de presunto eu preciso de um ovo o ovo tá do lado do presunto vai o presunto só que o ovo não tem tanta saída por isso a gente deixa aqui no canto aí já pega o presunto pra montar a pizza na pizza de portuguesa também vai a cebola então a gente tem que pensar assim, ó numa forma de ajudar a gente na hora da gente pegar os recheios então, ó eu pego o ovo eu pego o presunto eu pego a cebola pra finalizar a pizza eu ainda pego o palmito eu pego a ervilha e aqui no cantinho não sei se vocês repararam é a azeitona ela fica bem próxima porque toda a pizza vai a azeitona vou lá, coloco as azeitonas e termino temperando a pizza com o oré pessoal, aqui na nossa mesa também, ó eu coloquei o alho frito, tá? que a gente faz pizza que vai alho a gente também não deixa na mesa porque não sai toda hora a gente deixa aqui do lado da mesa numa estante de ferro onde a gente guarda os produtos, tá? o atum também é uma pizza que também não tem tanta saída a gente tem mais de um sabor que vai atum a gente também não deixa na mesa agora aqui em cima da mesa eu vou colocar aqui no canto, pessoal a gente deixa o quê? um ralador porque quando sai pizza assim com queijos a gente não deixa o gorgonzola já ralado a gente vem e tempera a pizza ralando o gorgonzola na hora em cima da pizza e aqui também na mesa a gente deixa um fatiador de ovos então toda pizza que vai ovo a gente coloca o nosso ovo aqui e fatia ele na hora tudo isso a gente vai ensinar nos próximos vídeos como manusear esses instrumentos esses equipamentos e a gente vai ensinar nos próximos vídeos como preparar todos esses recheios todos esses insumos lembrando que aqui, ó vocês conseguem ver que tem o bacon ele tá cru a gente vai explicar porque que a gente usa o bacon cru na pizza, tá? aqui o brócolis, pessoal é um ingrediente que ele perde com muita facilidade então é importante não manter ele aqui em cima se não tiver uma saída muito rápida é bom sempre guardar ele na geladeira então eu vou passar de novo aqui com a câmera e vocês vão dar uma olhada mais ou menos que é desse jeito que a gente deixa a nossa mesa, tá? essa ordem é muito importante pra gente a ordem de vocês vai ser um pouco diferente de acordo com os recheios das pizzas de vocês quais os sabores que vocês vão dispor lá no cardápio eu não falei também aqui pra vocês o tomate vocês viram, pessoal? todo fatiado mostrar pra vocês depois o melhor aproveitamento quantas fatias de tomate dá um tomate qual o melhor tomate que vocês vão utilizar tá? porque são vários tipos de tomate a mussarela sempre aqui do lado o frango também tá no canto e mostramos a balancinha, pessoal lembrando que tem a técnica do porcionamento e a gente não usa essa técnica aqui na pizzaria pra não ter uma perda de tempo anterior a abrir o estabelecimento a gente faz a pesagem dos ingredientes na hora parece difícil parece que a gente vai perder tempo e não, pessoal é tudo muito rápido a gente vai ensinar essa técnica aqui no canal também peito de peru pessoal também tem muita saída então a gente deixa aqui em cima da mesa então, pessoal esses são os ingredientes os insumos que a gente deixa em cima da mesa lembrando vocês vão abrir a pizzaria seis horas é importante que esteja tudo pronto estão vendo? tá tudo pronto aqui, pessoal eu não posso abrir o estabelecimento pra começar a vender sem estar com os ingredientes prontos em cima da mesa tudo arrumadinho tá? pra não ficar aquela correria ter atraso nas entregas atraso na hora do cliente vir buscar na casa de vocês a pizza e isso acaba prejudicando e o cliente acaba não votando porque quando o cliente faz um pedido é porque ele tá com fome se vocês passarem o horário pra ele buscar ou o horário da entrega é muito importante que a pizza chegue na casa dele nesse horário tá bom? se não por melhor que seja a pizza melhor que seja o preparo ingredientes de primeira qualidade não vai adiantar nada o cliente não vai voltar por causa de atraso pessoal nos próximos vídeos a gente vai ensinar pra vocês como preparar esses ingredientes tá? a gente vai dividir em dois ou três vídeos tá? porque são muitos a gente vai mostrar como fatiar como ralar como armazenar lembrando que no canal a gente já ensinou a fazer o recheio de frango tá? se tiverem dúvidas pessoal deixa aí nos comentários tiverem alguma sugestão também querem fazer alguma pergunta pode deixar lá que a gente vai responder todos pessoal esperamos muito que vocês tenham gostado desse conteúdo lembrando que no canal já tem bastante conteúdo a gente vai ajudar vocês a montarem a pizzaria de vocês na casa de vocês pra vocês faturarem alto terem uma vida mais tranquila uma vida de qualidade e terem tudo que vocês sonham tá? só trabalhando com pizza então pessoal se gostaram do vídeo deixem um like se inscrevam no canal e até o próximo e aí Obrigado.